O Grito do Ipiranga representa para muitos o marco definitivo da independência do Brasil. Muitos de vocês devem ter a imagem vívida na memória de Dom Pedro erguendo o braço enquanto soltava o grito. Independência ou morte? Aquela imagem eternizada pelo quadro de Pedro Américo pintado em 1888. O primeiro episódio do Corte e Costura vem discutir a independência para além do brado retomante. Vamos relembrar hoje que a independência também foi feita por uma mulher disfarçada de homem, a Mulan Brasileira. E com muita surra de cansanção nas tropas portuguesas, contaremos a história de duas mulheres interessantíssimas, Maria Quitéria e Maria Felia. Eu sou o Marcos. Eu sou a Graziane. Eu sou o Tiago. E eu sou o João Êtero. E esse é o Corte e Costura. Um programa que veio justamente para encontrar os cortes e fazer as devidas amarras e as devidas costuras, hoje, na história do Brasil. Ela. Ela é a mulher de quem? Mulher de quem? Mulher de quem? Ela é a mulher de quem? Ela é a mulher de quem? Durante muito tempo na história, Anônimo era uma mulher. Eu começo a minha fala de hoje com essa frase da Virginia Woolf. Falei certo, João? Ah, dessa vez foi. Graças, parabéns. João aqui, gente, é história, é inglês, é bebinho. É o nosso translator. Para trazer isso. Para trazer as motivações que nos levaram a produzir este podcast. Começamos hoje o primeiro episódio do Corte e Costura. Resolvemos trazer para a primeira temporada a história de mulheres interessantes do século XIX, que muitas vezes passam desapercebidas para muita gente. O título dessa série, Mulher de quem? veio de um diálogo baseado em fatos reais, vividos por Grazi. Grazi, conta um pouquinho para a gente aqui. De onde veio esse nome? Bom, em uma conversa sobre o nosso projeto, mencionei que iríamos começar o podcast com a história de mulheres do século XIX. Eu disse que a primeira mulher seria Maria Quitéria. Nem cheguei, na verdade, a falar o nome de Maria Filipa e a pessoa já mandou logo. E ela é mulher de quem? Na hora surgiu o nome dessa temporada. Nós estávamos procurando o nome e acabamos escolhendo esse, tendo como... Uma provocação. Uma provocação, isso. Ao pensamento de que toda mulher precisa estar ligada a um homem. Como é que é aquele ditado? É atrás de todo homem ter uma grande mulher, não é isso? É, mulher cansada, né? Vamos apresentar, então, gente, a nossa primeira Maria. Conte pra gente quem foi a Maria Quitéria aí, Tiago. Maria Quitéria nasceu no dia 27 de julho de 1792 na Bahia e nasceu numa família que tinha posses. Seu pai criava gado e plantava algodão. Maria Quitéria era uma mulher bonita. Montava, ela caçava, ela manejava armas de fogo e assumiu ainda, desde cedo, parte da responsabilidade de cuidar dos irmãos depois da morte de sua mãe. Maria Quitéria entra na história da independência do Brasil. Principalmente depois de fugir de casa, depois de cortar o cabelo, e ela vestiu o uniforme de combate do seu cunhado. Alistou-se, então, voluntariamente nas tropas brasileiras que lutavam contra o exército português e se concentrava em Salvador. Vocês ficaram curiosos, né? Aguardem para a próxima Maria do Dia. Aí, Grazi, quem é ela? A segunda mulher desse episódio é Maria Filipe, que eu vou deixar para a nossa convidada, Hilda Virgens, apresentar. Hilda é responsável pela casa de Maria Filipe, mas também não vou apresentar muito Hilda, não. Ela fez uma gravação para a gente, explicando quem é ela, isso, quem é ela e quem foi Maria Filipe, e a importância de Maria Filipe para a história do Brasil. Vou deixar vocês com a fala de Hilda Virgens. Olá, meu nome é Hilda Virgens, sou licenciada em Letras Vernáculas com Língua Francesa, estou diretora da Casa de Maria Filipe, atuo também no guiamento interno, no receptivo de turistas nacionais ou, algumas vezes, delegações africanas que nos visitam, sempre contando a história de Maria Filipe e sua influência na contemporaneidade. Quem foi Maria Filipe? Maria Filipe foi mulher negra, marisqueira, capoeirista, de vida simples e características impressionantes. E a despeito de ser filha de sudaneses que vieram escravizados para o Brasil e baixa educação, conseguiu transformar a própria história, contribuindo para transformar a história de seus contemporâneos, de nós baianos e brasileiros, uma vez que a independência do Brasil ter sido declarada em 7 de setembro de 1822, o mesmo aconteceu na Bahia. Assim, nenhum país é realmente dependente em parte. Acredito que seja de grande importância estudar mulheres como ela, a fim de que as pessoas apropiem-se das suas histórias. Num país onde a justiça, acesso a direitos, ato de heroína e bravura tem a cor branca, torna-se necessário descortinar essa história. A história de heroínas negras que não aparece no livro didático. É imprescindível que conheçamos o Brasil belo e multicolorido. E Maria Filipe, essa mulher negra, pobre, audaciosa, determinada, estrategista, com tática de guerra e grande capacidade de liderança, característica das guerreiras ancestrais, influencia o nosso imaginário, criando condições para que outras mulheres ousem fazer o mesmo. Por isso temos tantas mulheres guerreiras no nosso cotidiano, provavelmente descendentes das Candaces, rainhas e mães do antigo reino de Cux, atual Sudão, África. Saudações Candacianas, a Benedita da Silva, Alcione, Elza Soares, Conceição Evaristo, Angela Davis, Djamila Ribeiro. Como disse a nossa convidada, Ilda Virgens, nenhum país é independente em partes. Nosso convidado deu a deixa para esse bloco. Nesse momento, você deve estar se perguntando, guerra de independência no Brasil? Como assim? Muita gente acha que a nossa independência foi pacífica, de fato. Um acordo entre pai e filho, que estipulou uma indenização e buscou evitar uma ruptura muito radical. Essa noção é bem comum. Está totalmente equivocada. Mas temos que lembrar que o pagamento de indenizações e os acordos aconteceu em 1825, após a vitória militar das forças brasileiras sobre algumas tropas portuguesas. Houve muitos conflitos de dependência, em especial em seis províncias. Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará e na Cisplatina, atual Uruguai. Onde havia uma forte presença portuguesa, né, João? Exatamente. Na Bahia, mais de 13 mil homens lutaram contra as tropas portuguesas. Alguns autores afirmam que em nenhuma guerra de independência no continente americano, houve tanta concentração de tropas. O número de mortos é impreciso, mas calcula-se que seja em torno de 2 a 3 mil pessoas. Interessante, João, você ter mencionado isso. Porque existe uma narrativa que eu aprendi na escola, de uma certa passividade na independência brasileira, que não reflete a história que é celebrada em outras regiões do país. No Piauí, por exemplo, a Batalha de Genipá, quando a população piauiense resistiu às tropas portuguesas, apesar da desvantagem militar. E lá, é comemorado todo ano, no dia 13 de março, com missa, desfile militar, entrega de medalhas. Mais interessante ainda, né, já estou colocando as coisas interessantes, pensar como essas tropas foram recrutadas. Eu gosto muito de um caso que o Laurentino Gomes traz num livro dele, um livro que se chama 1822, sobre o recrutamento no interior de Minas Gerais. Lá houve casos em que a população foi convocada para se reunir numa pasta central. Havia uma desculpa que ali haveria uma cerimônia religiosa ou um comunicado importante. Tipo uma kermesse, é o jubileu? É, um funk, né? Vai rolar festinha na pasta. E aí a galera ia chegando e ao se aproximar, no entanto, né, essa moçada nova, que eram rapazes, eram surpreendidos pelos soldados da corte com cordas nas mãos, né? A galera era laçada, laçada, pegava no laço e despachava para o Rio de Janeiro. E de lá, né, onde parte dessas tropas se concentravam antes da guerra, né, e eram enviados para a Bahia. Ah, eu ia ficar morrendo de medo de aglomeração, né, gente? A gente já está com medo hoje em dia. Imagina na época, né? Imagina, você vai na praça, achando que vai assistir uma missa ou comprar aquele kitute da Kermesse que a Grazi falou. E aí, quando você se vê, você está no Rio de Janeiro. Teve gente que chegou a amputar dedos do pé e das mãos para fugir do recrutamento. Vale tudo para não ter que atirar uma arma, né? Eu fico pensando se o hino nacional fosse uma versão sincerona da história. O que a gente ia cantar no lugar do verás que um filho seu não foge à luta. É isso mesmo. Nem temos que a gente adora a própria morte, né? É o contrário, sai correndo. Eu fico imaginando qual seria, mas em algumas regiões a batalha realmente foi mais intensa. Na Bahia, que é o foco do nosso episódio, o conflito se concentrava entre as cidades do recôncavo baiano, que apoiavam Dom Pedro contra as tropas portuguesas que se apossaram de Salvador. As tropas brasileiras eram lideradas por um francês, general... Como é que é, o bilhinho? Fala. La Batu. La Batu. Viquinho. Que causou Viquinho, La Batu, e que causou um certo desconforto com alguns membros da elite. La Batu. La Batu. Liderou as tropas por dez meses, mas a entrada em Salvador aconteceu com seu substituto, coronel José Joaquim de Lima e Silva, brasileiro, hein? José Joaquim de Lima e Silva no dia dois de julho, onde La Batu foi substituído, né? Sim, algumas dessas tropas brasileiras não aceitavam que um general estrangeiro liderasse a independência, o que é um pouco de uma contradição, exatamente. É. E pensar nessa história, né? Que a gente resumiu aqui, aliás, né? Pensar que essa história fica relegada ao âmbito de uma história local. E agora que nós já apresentamos as nossas duas Marias, vamos falar da mulher em seu tempo. Por quê, João? Ah, é um capoete, a gente é professor de história, a gente não consegue analisar. Peraí, peraí, não é professor de história só aqui, não, né? Tem um biólogo, e tem um penetra nessa história. Ok, tem um biólogo entre nós, mas o professor também. A maioria de nós, professores de história, a gente sempre gosta de pensar, né? Essa mulher dentro do contexto em que ela vivia. A gente tem que evitar muitas vezes de analisar os atos e ações delas com o nosso olhar do presente. Tem uma coisa que é um veneno para a história, né? É o anacronismo. Exatamente. E para a gente não cair nesse anacronismo, mas a gente resolveu trazer, né? A gente não entende, cara, o processo. Se você entender, se você for olhar para a Maria Francisca, a Maria Filipa, para a Maria Filipa e para a Maria Quitéria, sem descortinar a questão da história e do tempo, imaginando que seriam mulheres do nosso tempo, você não vai entender. A gente não vai conseguir alcançar a grandeza dessas duas personagens históricas que são fundamentais para justamente trazer os cortes, né? Entender os cortes e as costuras nossas hoje. E as costuras. Então, para a gente começar essa análise, né? Pensar... A gente vai trazer primeiro Maria Filipa, pensando por que as mulheres negras do século XIX, desse período, vão abraçar a causa da independência, né? Elas estão ali na ilha de Itaparica. Maria Filipa, ela consegue agregar um grande número de mulheres. Elas que faziam... Inclusive, que levavam alimentos da Bahia, do Porto de Itaparica para o Recôncavo, porque tinha havido uma questão ali de... Como é que fala? Tiveram a iniciativa de fazer isso. Isso. Não era mando de ninguém. Era a iniciativa de... Ajudar, de participar. Alimentar. Isso. Um movimento de resistência e de... E eu acho muito interessante, Grazi, que você comentou na nossa reunião de pauta, que você está na reunião de pauta, aquele caso da surra de cansanção que o Marcos comentou aqui, que conseguiu gravar no segundo take, no primeiro ele deu uma engasgada no cansanção. Eu tomei um cansanção. Tomou um cansanção aqui. Palavra difícil. Mas é uma história muito interessante da Maria Filipa dessa surra de cansanção. Conta um pouquinho para a gente ali daquele... É, elas vão se organizar para seduzir, né? A guarda portuguesa que estava atracada no porto. Elas seduzem e quando eles já estão ali meio embriagados e despidos, descem a lenha de surra de cansanção, que é tipo um... Uma urtiga, né? Uma urtiga que causa queimação e coceira na pele. E ali elas conseguem atear fogo em várias embarcações militares portuguesas. E deve ser uma loucura, né? Você precisa ser lavado com urtiga, tomar uma coça de urtiga deve ser uma coisa... Eu fico imaginando a cena, né? Aquele bando de português pelado na beira da praia. Não, eu só acho interessante a gente pensar na perspectiva dessa mulher, assim, que ela traz de volta essa questão do papel feminino do cuidado. Que sem pedir nem nada, mas é a questão do nutrir. Geralmente é um papel muito associado à mulher. Então, sem pedir nem nada, mas ela assume esse papel que é um papel feminino que persiste até hoje. A gente muitas vezes pensa na mulher na nossa sociedade, continua tendo essa ideia que a mulher é responsável pela nutrição, por assegurar a alimentação da família e viabilizar esse tipo de coisa. Coitado! E ela é uma mulher do século XIX, né? e todos esses papéis do ponto de vista de uma construção social e cultural, né? Exato. Que muitas vezes é inclusive imposto. Sim. Junto com uma série de outros papéis. Eu acho que descortinar também é um susto historiográfico, né? De uma coisa que não traz no nível didático. Primeiro, uma personagem negra de um país de escravizados, né? Tomar uma atitude de resistência e trazer isso no início, né? Falando dos portugueses que é uma luta que eu acho que está para além da resistência mas é uma luta também em prol da existência. Acho que é uma luta em prol da humanização. É uma luta em prol da... Como é que eu digo? Da afirmação. Da afirmação e da dignidade. Enquanto mulher, inclusive. Porque quando a gente pensa no papel dessas mulheres principalmente das mulheres negras quando a gente problematizava isso o que que esse português representa para essas mulheres, né? Se sabe, por exemplo, que elas eram mulheres livres elas não eram mais mulheres escravizadas elas eram mulheres autônomas trabalhavam na pesca eram marisqueiras e quando elas veem isso acontecer quer dizer, o que que representa você lutar contra os portugueses, né? Então, pensar também o que que esse português representa no sentido de opressão do próprio sexo feminino da mulher negra muita hipersexualidade hipersexualizada desde sempre objetificada literalmente objetificada exatamente na condição escravizada e aí a gente entra nesses dois universos diferentes que a gente tem a gente tem a Maria Filipe que é uma mulher negra então, né? agora liberta e a Maria Quitéria que já é uma outra realidade exatamente né? uma mulher branca de posses branca com posses né? então assim o que que significava o que que motiva essa Maria Quitéria a se ele está no exército? enquanto alguns estavam o que? cortando seus dedos pra não ter que lutar, né? pega essa linha aí deixa eu jogar essa linha e sair correndo agora a costura eu fico pensando até que ponto, né? a mulher no seu tempo até que ponto as limitações também ela não poder entrar no exército talvez tenha sido uma motivação pra que ela se transvestisse de mulher de homem de homem de homem e fosse alistar né? isso é um ponto interessante também ela era o soldado Medeiros soldado Medeiros o nome que ela toma do seu do cunhado o cunhado tá o que gente? em casa ela vai lá e cata a roupa dele a irmã corta o cabelo dela e ela vai embora se alistar né? e ela se alista e sucesso não vai ser dispensada quando descobre né? é e o que eu acho interessante é a gente pensar que quem tá escutando não sei o que vocês estão fazendo aí agora não é da conta da gente né? mas independente do que você esteja fazendo se você escutou a gente até agora você deve estar pensando que são grandes exceções né? ou algo extremamente exótico pra história mas não existe um limite inclusive do olhar dos historiadores ao longo do tempo em buscar esses exemplos ou em ou em registros desse tipo e daqui dá a impressão pra gente que essas figuras são ímpares e muitas vezes não o que a gente não tem obviamente são registros históricos muitas vezes pelo olhar enviesado que nós historiadores desenvolvemos que também somos seres pessoas do nosso tempo hoje pra nós interessa e acredito que tá interessante pra você também fica mais um tempinho aí você vai curtir e isso porque a gente daqui a pouco toma um cafezinho né? tomamos um cafezinho aqui pra poder com pão de queijo porque esse podcast é mineiro não sei onde você tá escutando a gente é mineiro tem café com pão de queijo e tem tem discussão e problematização como sempre é e aí a gente pensando também né Tiago nessa essa mulher no exército e esse recorte né? esse corte dessas mulheres né? pela história eu não sei vocês mas acaba sendo muito mais um trabalho de curiosos do que propriamente de inserir essas mulheres dentro dessa história né? é como se fosse assim curiosidades quando a gente pensa em trazer essa mulher dentro do do tempo dela é pensar que o que que elas dispunham né? de recursos culturais materiais desejos pra poder pra poderem ali se destacar uma coisa que eu acho interessante também é o uso da saia né? da Maria Filipa da Maria Quitéria Maria Quitéria quando ela é descoberta então ela tá ali soldado Medeiros vestida de homem no meio da tropa atirando bem atirando bem melhor do que muito marmante do que melhor do que muito marmante com todos os dedos com todos os dedos e ela vai ser descoberta né? o pai descobre descobre que ela tá no exército vai lá faz a denúncia querendo que ela voltasse pra casa ela não volta ela é tão boa que ela é mantida no exército só que ela vai pra regimento dos periquitos exato exato né? que eram porque eles se vestiam todos tinha uma farda verde com amarelinho com a golinha amarela com a golinha amarela e ela nesse momento que ela vai pra esse regimento ela então passa a usar uma saia né? e aí a gente problematiza isso também quer dizer porque antes ela não usava saia e depois ela passa a usar né? que é uma questão também do corpo feminino como ela é uma mulher do século XIX provavelmente não era confortável pra ela até pra própria segurança que ela usasse calças que era uma coisa assim gente sociedade patriarcal né? perigoso inclusive tem que cobrir o corpo significava também mostrar que soldados homens não tinham que controlar os seus instintos né? então tinha que demarcar bem o espaço da mulher bem falado pra você pensar que a saia só lá na metade do século XX mesmo né? que ela começa a ser aceita como uma peça de vestimenta feminina né? porque ela marca o corpo então nesse momento a calça a calça desculpa exatamente a calça aqui a podcast é gravada é tudo ao vivo e tem café vai ter o café olha o café que vem a barriga a gente resolve no café a gente resolve mas muito interessante isso né? e como que isso marca também e é uma forma também de delimitar um espaço né? de quase que exclusão não? vocês não pensam assim não essa é mulher ou então que a diferenciasse porque havia não há relatos de que ela tenha sido desrespeitada né? dentro desse período que ela ocupou ali é mesmo ela é uma liderança ela é uma liderança mas cabe talvez até uma reflexão num outro momento mas será que esse registro não aconteceu porque ele foi excluído da história porque ele realmente não aconteceu aí a gente entra com a Maria Graham ei bilíngue Graham acho que é isso gente esse é difícil que é João fala dela aí o que eu acho muito interessante é que a Maria Graham que inclusive eu estou convencendo os nossos outros podcasters aqui a colocá-la num próximo episódio tá convencida já gente já convenci já ganhou já ganhou ela merece o episódio te conto te convenço agora Maria Graham então ela foi uma viajante ela veio pro Chile junto com a sua com seu marido e ali ela acaba se tornando professora das princesas brasileiras e ela está na corte quando Maria Quitéria chega no Rio de Janeiro para receber uma condecoração de Dom Pedro I e ela faz algumas descrições de Maria Quitéria que é muito interessante a gente pensar o primeiro que ela faz é a questão da saia que ela vai achar muito engraçado porque a Maria Quitéria pegou uma saia a inspiração de uma saia escocesa e para Maria Graham que era que era inglesa aquilo soava muito estranho uma saia escocesa ser um símbolo de feminilidade de feminilidade verdade então é interessante os signos como são diferentes para uma inglesa com esse modelo de saia que é uma saia curta que está por cima da caos exato e ali quando ela estava comentando inclusive ela faz questão de narrar eu acho que ela fica muito interessada e chocada com esse encontro com a Maria Quitéria e ela faz questão de colocar que Maria Quitéria é feminina em nenhum momento ela deixa sua feminilidade então acho que isso é um ponto interessante desse encontro dessa personagem que não deixa de ser um pouco exótica tanto para uma inglesa como para os brasileiros uma mulher que se transveste de homem agora acertei para entrar no conflito então acho que ela está fazendo essa introdução para o leitor dela provavelmente inglês que vai ler o seu diário que vai ser publicado logo depois que ela volta para a Inglaterra ainda no século XIX ainda nos anos XX que Maria Quitéria era uma mulher feminina que ela não tinha perdido essa informação muito importante para ela e para nós porque não sei como que a galera está imaginando Maria Quitéria e eu acho que esse relato é muito importante porque a gente acaba imaginando algo mais líder e como era importante demarcar isso para a época uma feminilidade não é porque eu me transvesti de homem que eu lutei que eu me transformei eu fui líder e herói eu perdi a minha feminilidade então eu acho que a Maria Quitéria também se preocupa com isso em passar essa essa olha ainda só mulher é um valor para ela é um valor fundamental para ela ser mulher eu curto a condecoração também de Dom Pedro isso condecoração interessante porque pensa a gente tem uma uma Maria Quitéria condecorada e Maria Felipe esquecida naquele momento sim exatamente então a Maria Quitéria inclusive ela se torna uma atração na região as pessoas vão fazer peregrinação para conhecer essa mulher que realmente é uma curiosidade essa mulher que entrou no exército e permaneceu no exército era sua habilidade sim sim e a outra foi a outra se não é obviamente a gente do local se não é a história oral se não é a força inclusive dos baianos de Itaparica em trazer a história em contar a história em narrar a história através do livro através da pesquisa como traz agora a Hilda isso a gente não teria definitivamente ou teria muito menos registro que se tem sobre ela eu acho muito interessante que você mencionou tanto essa questão da história oral em Itaparica mas ao mesmo tempo a principal descrição que a gente tem da Maria Quitéria vem desse relato da Maria Graham ou seja também couber uma mulher eternizar essa história porque caso contrário todas as informações que a gente tem onde ela nasceu que a mãe dela faleceu tudo aquilo que o Tiago falou brilhantemente na introdução de Maria Quitéria são informações que vieram de Maria Graham ou seja uma mulher registrando uma das poucas mulheres viajantes que a gente tem no século XIX registrando uma outra mulher porque essa condecoração podia ter morrido quantas pessoas não foram condecoradas imagina quantos soldados não foram condecorados por bravura nessas guerras de independência quantos tem um lucido com os decorados agora sem bravura nenhuma isso aqui pode entrar num outro café a gente está aqui num momento café com pão de queijo problematizando essas questões todas então esse reconhecimento das Marias a posição social das mulheres dentro do século XIX tem uma diferença você pensa que por exemplo Maria Filipe é esquecida e Maria Quitéria é lembrada uma é de origem africana sudanesa então ela tem ali inclusive é uma questão coletiva a gente destacou o nome dela mas também são várias mulheres a gente não quer fazer essa história biográfica aqui mas ao mesmo tempo a outra que é branca de uma família com posses ela é condecorada pelo Dom Pedro I e quando a gente pensar por exemplo quando que demorou muito mais tempo a Bahia hoje tem duas medalhas de duas honrarias com o nome dessas duas personagens do episódio de hoje mas o da Maria o da Maria Quitéria muita Maria gente o da Maria Quitéria foi lá lá em 1953 eles criaram essa honraria já a de Maria Filipa é bem recente tem mais ou menos 10 anos então a gente pensar nessa construção nesses apagamentos nessa valorização a demora que alguma personagem vai entrar na nossa história e a questão do papel da historiografia também como ele vai escolhendo seus heróis como que a gente vai pegando as mulheres heroínas e vamos escolhendo dentro da historiografia essa heroína quem é que vai receber medalha quem é que vai entrar no livro didático quem vai ser silenciado isso é uma escolha a gente pensa nessa construção do Brasil da história do Brasil dentro dessa perspectiva de dominação mesmo e aí a pergunta é por que a gente escolheu o 7 de setembro eu acho que essa é uma pergunta legal pra gente fechar a nossa história né porque pense bem comigo o 7 de setembro aquele brado retumbante feriado nacional feriado nacional é uma história muito solitária pacífica gloriosa quase herofólica oficial né de um português que se torna independente do Brasil imagina se a gente escolhesse ao invés de a gente celebrar o Dom Pedro primeiro a gente celebrasse essas duas mulheres que a gente comentou agora qual a mensagem qual a mensagem que você passa pra uma mulher então você pensa que mensagem que a gente passa pra aquela mulher que tá lá então ao invés de 7 de setembro que é o feriado vai ser o 2 de julho é então ela sentou pra assistir aquele desfile de comemoração né o pessoal tá lá desfilando o pessoal do colégio militar tomando com as roupinhas bonitinhas os tios avós tirando foto então a gente tá comemorando o que 2 de julho e ali a gente comemora quem Maria Quitéria e aí você pensa nessa Maria Quitéria lá em sei lá em 1913 essa mulher que tá lá lavando o pratinho dela escutando o rádio em 1930 30 30 30 vai escutando logo depois da Hora do Brasil Getúlio Vargas fala aquela fala bonitinha dele e ela escuta a história dessa Maria Quitéria ou da Maria Filipe imagina que provocador que isso não é pra ela quer dizer é isso que a gente reconhece que ela ganha esse apagamento esse apagamento ele é proposital ele é proposital na medida em que ele traz um objetivo de manter as coisas exatamente no lugar que elas estavam no status quo que é esse de dominação e de que a mulher a gente pensando dentro do século XIX eram mulheres que a gente pode chamar aí pra um nacionalismo né uma construção nacionalista que começa a haver no Brasil com essas guerras de independência pensar um Brasil pensar uma brasilidade Maria Quitéria ela é patrona do exército uma das patronas do exército mas isso foi bem recente né Grazi foi no século XX que ela vai ser eleita como patrona do exército sim mas é dentro do republicanismo dentro desse resgate dos heróis né e Maria Filipa entra também no livro dos heróis da nação há pouco tempo se eu não me engano em dois mil e diz dois mil e dois dois mil e dois mas não entra em muitos livros didáticos não nem tem nenhum a não ser da Bahia alguns tem acho que tem alguns que já começam a colocar Maria Filipa não Maria Quitéria sim eu fico pensando uma coisa todo mundo conhece a história de Tiradentes aí de cor né de um Tiradentes né porque teve vários exato mas você pensa quando eu estou montando ali o Tiradentes não vou entrar muito em detalhe mas o Tiradentes ele é alçado o herói nacional mais ou menos em 1890 com a república com o nascimento da república então tinha que encontrar ali uma personagem que fosse importante ok mas pense como essa história que a gente contou da Maria Quitéria aqui ou da Maria Filipa da Maria Filipa é muito difícil a gente escolher esse em 1890 mas pensa como essa história da Maria Quitéria em 1890 essa história dela de fugir de casa como que isso não traz uma narrativa muito mais interessante para a independência com certeza é uma história ainda a ser contada assim o que a gente está trazendo é ainda um pouco que se garimpou dessa história que precisa ainda e necessita ser pensada de ser discutida dentro dessa condição porque querendo ou não a historiografia ou a história ou a memória é um campo de batalha constante e aonde prevaleceu e prevalece ainda um olhar patriarcal da história masculino masculino justamente pensando também nessa questão que a gente tem do darwinismo social dentro do século XIX porque que essa história quanto mais se acreditava de fato que essa história da população escravizada negra no Brasil ela ia desaparecer com o tempo e ela é homogênea não tem nome ela é homogênea não tem origem ela não tem nome uma única nada uma coisa só que vai levar a esse apagamento e nós estamos aqui para construir reconstruir recosturar e rebordar e bordar alinhavar essa história que foi esquecida e apagar e dar outro tom e oferecer para essa moçada que está escutando e pode estar escutando a gente novas narrativas novas narrativas ou sugestões de novas narrativas outros olhares sobre a história por isso que se chama corte e costura isso aqui vocês trouxeram pão de queijo exatamente como eu posto pão de queijo vamos tomar um cafezinho vamos tomar um cafezinho aqui se você gostou do nosso podcast compartilhe pelo menos com os 5 amigos coloque na sua timeline de preferência 10 de preferência 10 de preferência 10 e fique ligado porque a gente vai voltar com novas personagens tão interessantes quanto essas o próximo episódio Grazi dá um spoiler para eles aí nosso próximo episódio será sobre Nisia Floresta e Leolinda Dautro duas sufragistas brasileiras professoras professoras já gostei que vão estar aí com a gente no próximo episódio então não percam muito obrigada por ter escutado este foi o corte e costura episódio 1 1 estreia valeu valeu até o próximo pessoal 1 1 2 1 2 2 2 3 3 6 8 9 2 2 2 2